Pronto, galerinha! Voltamos agora para fazer revisão, bem rápida mesmo, porque a gente já falou muito na primeira aula sobre a questão dos transportes, sobre globalização, então eu quero revisar com vocês agora os principais pontos abordados na nossa aula 17.1. Vamos lá! Aula 17.2, falamos sobre comércio e transporte mundial. Abordamos durante a aula todo esse processo de evolução da questão do transporte mundial, também da tecnologia, que foi muito importante para as relações comerciais, porque a partir dessas transformações da tecnologia, do comércio, contribuiu para aumentar as relações comerciais no mundo. Então o comércio, ele movimenta diferentes produtos e serviços, falei para vocês durante a aula e a principal finalidade, o principal objetivo das relações comerciais é o lucro. Ninguém produz algo para não vender. A pessoa que produz, ela pensa aí no lucro. Então a partir do desenvolvimento do capitalismo, eu falei para vocês que houve o que? A abertura de novos países para as relações comerciais no mundo e principalmente porque esses países cederam o que? A questão da abertura dos seus mercados, que eram mais fechados. E essas relações acabou contribuindo para formar a aldeia global, onde hoje nós temos dentro, por exemplo, do Brasil, diferentes culturas. E o mundo, aparentemente, a gente pensa assim que tornou-se menor, mas a área do mundo continua a mesma coisa, mas sim o que? As transformações na tecnologia do transporte contribuíram mais para essa relação. Hoje consumimos produtos dos Estados Unidos, hoje conseguimos falar com uma pessoa em outras partes do mundo. Lá, na década de, vamos colocar, 1940, 1930, não era possível ter esse contato, essa relação entre os países. Até acontecia, mas de uma forma mais lenta. Falando da globalização, das diferentes características dos países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Então, olha só, a gente tem que lembrar que o país desenvolvido está preocupado a cada dia em produzir e exportar produtos de maior valor, que são principalmente produtos tecnológicos. Infelizmente, ainda nos países subdesenvolvidos, a maior parte das nossas exportações são de produtos menos valorizados. E isso acaba gerando o quê? Uma menor captação de recursos financeiros, quando a gente fala aí da produção. Falamos sobre os maiores mercados de comércio eletrônico do mundo, o chamado e-commerce. Então, temos aí os grandes produtores de tecnologia, os países emergentes, países desenvolvidos também, como o Japão, os Estados Unidos. O Brasil também está nesse ranking. Então, quando a gente fala desses produtos a nível mundial, olha só, nós temos os produtos comprados a partir do comércio eletrônico. A maior parte são o quê? Telefonias celulares. Depois vem eletrodomésticos, eletrônicos, temos também produtos de comércio, saúde, casa e decoração e informática. Falamos sobre a questão das commodities, que são mercadorias do setor primário, da economia, como o ferro, como os minérios, como os produtos agrícolas, como os produtos da pecuária. O Brasil, em 2019, 63% da sua exportação foram as commodities e a participação desses 63% na economia, apenas 6,7% no PIB do Brasil, porque commodities não tem tanto valor agregado. Falamos sobre modal de transporte, que são modal terrestre. Nós temos o ferroviário, rodoviário, dutoviário. Temos aqui o aéreo e também temos o modal aquaviário, que é o transporte marítimo, fluvial, lacustre e cabotagem. Falamos também sobre os modais de transporte, a matriz de transporte e carga em 2019. Falei para vocês sobre o Brasil, que o Brasil concentra 61% dos seus modais de transporte no modal rodoviário. Isso acaba não sendo interessante para o país, porque a ideia, a cada dia, é diversificar a sua matriz de transporte. Porque quando eu tenho uma matriz diversificada, eu posso ter o que? Alternativa de transporte mais barato ou o transporte mais viável para as minhas relações comerciais. E, consequentemente, um país que tem uma matriz equilibrada de transporte vai refletir no preço das suas negociações e do produto final dentro e fora do seu país. Beleza? Agora é com vocês. Arrepia aí na atividade, que daqui a pouco eu volto para a correção. Tchau! E aí, galera, voltei agora com a nossa correção. Atividade sala. Sem perca de tempo, vamos lá no quadro conferir, galera, a nossa resolução. Então, questão 1, sobre relações de comércio, é correto afirmar, olha só, A. A formação de blocos econômicos está associada à economia globalizada e competitiva, instituindo barreiras comerciais, olha só, entre os países formadores. B. Com a intensificação da globalização, durante o século XX, o comércio tornou-se menos competitivo. C. Os países emergentes detêm maior parte das empresas transnacionais. Não falei isso durante a aula, só estou marcando aquilo que eu expliquei para vocês durante a aula. D. Nos países desenvolvidos, predomina o quê? A exportação de commodities, foi isso que eu falei durante a aula. E. A acentuada expansão do comércio, verificada na segunda metade do século XX, foi impulsionada, em grande parte, pelos avanços da tecnologia e também dos transportes. Na área das comunicações, reduzindo a distância e tempo. Galera, essa questão 1, toda tranquila, toda de boa, toda favorável, tudo aquilo que falamos durante a aula. Olha só, a A está falando que os blocos econômicos acabam instituindo barreiras comerciais entre os países formadores. Nada disso. Eles tentam desburocratizar todas essas leis que, muitas das vezes, dentro do grupo, acabam impedindo as relações comerciais. Então, a A está completamente contrária ao que prega esse novo comércio na nova ordem mundial. B. Com a intensificação da globalização durante o século XX, o comércio tornou-se menos competitivo. Contrário, tornou-se mais competitivo. E a D. Eu marquei por quê? A C. Vamos falar da C. Os países emergentes detêm maior parte das empresas transnacionais. Não são os países emergentes, que países emergentes ainda são subdesenvolvidos. A maior parte das transnacionais estão presentes nos países desenvolvidos. Beleza? E a D. fala o quê? Que as exportações dos países desenvolvidos que são ricos, a maior parte delas são commodities, negativo, tecnologia, produto industrializado de ponta, porque exportar esses produtos tem mais valor na balança comercial. Gera mais lucro para aquele país. Então, a alternativa correta é a E, para ver se você marcou esta alternativa. Questão 2. Considerando a balança comercial, quando há superávit comercial? Quando a balança vai apresentar dessa forma favorável? Vamos lá. Quando os valores exportados são menores que os importados? B. Quando os valores exportados são iguais que os importados? C. Quando não há valores exportados nem importados? D. Quando os valores exportados são maiores que os importados? A. E. Quando ocorrem somente as importações? Tranquilo. Falei para vocês, galera. Que eu tenho aí superávit comercial toda vez que eu vendo mais. Ou seja, exporto mais e compro menos. Então, se eu estou na minha balança comercial, no meu país, vamos lá. Olha só. Vendendo mais, beleza? E comprando menos, a minha balança vai ser uma balança comercial favorável. Vai apresentar o superávit comercial. Agora, se fosse o contrário. Comprando mais e vendendo menos, eu não vou ter um saldo positivo. Eu vou ter um déficit, porque eu estou gastando mais. Questão 3. Sobre os fluxos e rotas aéreas no mundo, pode-se afirmar. Alternativa A. Os fluxos e as rotas aéreas provenientes de todos os continentes concentram-se na Europa. B. A América do Sul apresenta maior fluxo de rotas aéreas para a Ásia. C. Os fluxos aéreos viários estão distribuídos de forma proporcional entre as regiões do planeta. Calma aí. Olha só. Será que o mesmo fluxo aéreo que eu tenho na União Europeia, lá na Europa, eu vou ter na África, eu tenho aqui na América Central, negativo, galera. A gente sabe que não é proporcional. Uma região de maior desenvolvimento certamente terá um maior fluxo. D. Os fluxos nos aeroportos asiáticos são os mais baixos. Será? Olha. Imagine só. Levantar até de rir, olha só. Os mais baixos fluxos aéreos, negativo. Falamos já em aulas anteriores que China e Índia detêm aí 40% da população mundial. Então, dentro da Ásia, é gente pra caramba. É o continente mais populoso da Terra. Como que o fluxo aéreo será menor? Sem chance. Beleza? Vamos lá, na tela. Olha, galera. E aí, fala o seguinte, ó. Os transportes aéreoviários aumentam as distâncias e tornam mais dinâmica a relação de interdependência entre os lugares. Aumenta a distância? Nada. É o contrário. Diminui a distância. Então, a alternativa correta é A. Os fluxos, rotas aéreas, acontecem principalmente aonde? No continente europeu. Parabéns pra você que marcou essa alternativa. Questão 4. O canal do Panamá já tem mais de 100 anos de funcionamento. Foi inaugurada em 1914 e passou pela ampliação em 2016, para receber navios maiores com capacidade para 14 mil contêineres. Para se ter uma ideia, em 2017, passaram 13.548 navios pelo canal, somando mais de 403,8 milhões de toneladas em carga. Ele é uma das maiores obras da engenharia do mundo, um canal artificial, vamos lá, de aproximadamente, certo? A gente viu a extensão dele, ó. Ele é uma das maiores obras da engenharia do mundo, um canal artificial, aproximadamente, de 80 quilômetros, que permite a passagem de grandes navios. Alternativa A. Ininterruptadamente, durante poucas horas, passe-se navio. A. A B fala, encurtando o caminho entre o Atlântico e o Pacífico. A C. Onerando o preço da viagem devido ao custo do pedágio. E a D. Adivinha do Oriente Médio em direção à China. E E. Na região do Golfo Péssico. Então, não tem o que falar. Vai encurtar essa distância entre Atlântico e Pacífico a partir da travessia pelo canal do Panamá. Aqui é o canal. Então, aqui é a travessia, ó. Então, a gente tem aqui, ó. Aqui o continente americano. Aqui é o canal. E a gente consegue ter essa travessia da poção do Atlântico para o Pacífico de uma forma mais veloz. Se não, se fosse ter essa relação comercial, via, dando toda a volta na região do mundo, demoraria muito mais para chegar na poção asiática. Questão do Enem. Vamos lá, rapidamente. Em 2018, essa questão é de 2018, os portos sempre foram resposta ao comércio praticado em grande volume. Que se dá via marítima, lacústiva e fluvial. E sofreram adaptações ou modernizações. De acordo com um conjunto de fatores que vão desde a sua localização privilegiada, frente a extensas interlândias. Passando por sua conectividade com modernas redes de transporte que garantam acessibilidade, associados no atual momento à tecnologia. Que os transformam em pontas de lança de uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade. Olha só. Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontada no texto foi A, intensificação do uso de contêineres, compactação das áreas de estocagem, burocratização dos serviços de alfândega, essa burocratização, D, redução da profundidade dos atracadores e A, redução da profundidade dos atracadores. Também é uma questão muito simples. Olha só. Intensificação do uso de contêineres. Então nem todo porto do mundo estava preparado e ainda não está preparado, tem locais para receber tanto contêineres. Então precisa modernizar para poder receber. Porque na atualidade é nesses contêineres que acontecem as grandes exportações do mundo. Questão 6. Olha só. Como uma crise financeira em um determinado país pode atingir o comércio mundial no contexto atual? São países integrados. No mundo global, o comércio não é mais a pena regionalizado. Por isso, quando um grande consumidor entra em crise, acontece uma espécie de efeito dominó nos outros países. Galera A, resposta maravilhosa. Só é lembrar da Covid. Lá na China, durante a Covid, quando no seu início, China deixou de comprar vários produtos do Brasil. Outro exemplo. Guerra da Ucrânia. Quando acontece aí... Hoje o Brasil está pagando mais caro por produtos de adubos que trabalham com a questão da agricultura. Porque a Ucrânia, Rússia, são produtores também desses produtos que chegam no Brasil. Beleza? Outra coisa importante também. Petróleo, quando sobe a nível mundial, afeta aqui em Rondônia. No meu bolso, no bolso do teu pai, no bolso aí do teu avô que coloca muitas das vezes o combustível para movimentar o trator no seu dia a dia. Beleza? Então, mundo mais integrado, uma crise a nível mundial vai afetar até o meu bolso aqui em Porto Velho. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau!